No encontro da revisão do portafólio de projetos com o Banco Mundial, o Secretário de Estado para as Finanças afiançou que atualmente o país conta com uma carteira avaliada no valor de 150 milhões de dólares, valor que diz que duplicou face aos anos anteriores. Adentou que a nível do desempenho é satisfatório e que o PET é o setor prioritário do Banco Mundial. Em termos de desempenho, o desempenho é satisfatório, conforme foi dito pelo Banco Mundial e Cabo Verde, pelo segundo ano consecutivo, é o país com o maior desempenho da subregião, conforme diz a representante do Banco Mundial aqui. Os setores são o setor prioritário do PET e, portanto, temos, obviamente, transporte, temos também o setor, chamamos de capital humano, temos também o acesso ao financiamento, portanto, são todos esses setores que beneficiam do apoio do Banco Mundial. Sendo o transporte um dos setores prioritários, o titular da pasta garantiu que há montantes alocados para os setores. Há um envelope e havendo necessidade em todos os projetos do Banco Mundial, não há uma janela assim que eu chamaria de sempre fechada, a porta está sempre aberta, portanto, há uma categoria chamada não alocada e podemos ir lá e ir lá buscar, mas pronto, para o setor dos transportes há montantes alocados. Quanto ao gerente de operações do Banco Mundial, diz que, a nível da carteira de projetos, é um trabalho que deve ser feito em conjunto, a fim de se alcançar melhores resultados. Acho que temos de tirar algumas lições do que permite este portofólio desenvolver-se relativamente bem. Uma das áreas de foco poderia ser também a realização dos objetivos de desenvolvimento, quer seja uma coisa a implementar com um projeto e outra a alcançar os objetivos de desenvolvimento. E penso que isto é um aspecto que temos de trabalhar em conjunto para vermos como poderemos melhorar. O Banco Mundial recomendou a contratação e capacitação técnica dos membros, a fim de melhorar a execução dos projetos.